E aí pessoal, para tudo, pra assistir um vídeo novo, eu sou o Luke, sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, eu vou trazer pra vocês o mod de gravidez realista. Eu já trouxe, galera, esse mod, porém ele atualizou, tá? E eu vou trazer pra vocês aqui as atualizações e vou ensinar tudo bonitinho, mostrar tudo bonitinho pra vocês. Eu falei mod de gravidez realista, mas na verdade é de parto realista, né? Porque esse mod faz com que a gente possa ter parto natural, cesárea e também aquele convencional do jogo. Basta você escolher. Além disso, ele traz vários outros buffzinhos e coisas pra se fazer aqui no jogo que eu vou mostrar pra vocês. Bora começar, galera, fazendo aqui o teste de gravidez. O teste de gravidez tá muito bonitinho, tem uma nova animação, tá bem, bem, bem legal. Tem duas reações nesse teste, quando dá positivo e quando dá negativo. Vamos lá, peraí, deixa eu posicionar aqui a câmera de uma maneira que a gente consiga enxergar tudo bonitinho, ó. Aqui eu acho que é o suficiente, se liga. Ela pega o teste e faz xixi no teste, cara. Daí ela olha, espera, tem aquele momento tenso de ir aí. Vai ter o risquinho? Não vai? Meu Deus, tá grávida. Olha a cara de... Não, para. Olha a cara de chocada dela. Que legal. Tipo, meu Deus, eu tô grávida. Essa é carinha de grávida, né? Deixa eu dar play aqui pra gente ver. Ó, e aí? Ela dá uma olhada. E comemora, galera. Muito, muito, muito bom. Comendo por dois, tá? Bom, galera, a primeira coisa que ela vai fazer, assim que ela descobre, é contar pro parceiro. Eu achei isso muito legal. Ela ficou grávida e já veio automaticamente conversar. Inclusive, tem aqui o bufizinho de Feliz Mais Dois por conta da grande notícia. Grande notícia de socialização. Empolgada a saber do novo integrante da família. Não necessariamente você precisa clicar lá pra contar. No automático, ela já vai e conta. Eu achei isso bem legal. Porque, querendo ou não, é uma empolgação de momento que você tem. Quando você descobre isso, né? Você quer contar pro teu parceiro ou pra algum familiar. Ou amigo, próximo, enfim. Olha, a notícia, ele até parou de cozinhar aqui, ó. Continua. Mas vamos lá. Pra dar continuidade, agora a gente pode decidir, ligando pra um obstetra, qual tipo vai ser o nosso parto. Então, clica no telefone, vem aqui no ícone de martelo, que é a casa, e tem aqui escrito ligar para o obstetra. Clica, ela vai entrar em contato e vai aparecer esse pop-up. Opções de parto. Escolher o método de parto certo pra você e seu bebê pode ser uma tarefa assustadora. Existem tantas opções diferentes que pode ser fácil se perder no jargão médico e se confundir com as inúmeras práticas de entrega. Qual método você está considerando? Deixar pra lá. Máquina de cirurgia. Parto natural. Cesariana. Deixar pra lá, galera. Você pode decidir depois. Deixar quieto, segue o baile. Máquina de cirurgia é o método convencional do jogo, por aquela máquina de cirurgia. Parto natural é aquele, né? Natural, né? Sem cirurgia, sem abrir nada, né? Aquele que, né? Natural. Ou, como muitas pessoas falam, é o parto normal. Mas eu acho que mudou de normal pra natural, não é? Enfim, a gente não entende muito bem desse assunto. Mas parto natural é aquele, né? Sem nenhum método cirúrgico. E tem o cesariana, que aí é com o método cirúrgico, que abre ali a região da barriga, útero, pra tirar o baby. Com a nossa sim, galera, primeiro eu vou colocar o parto cesariana. E depois a gente testa o parto natural, tá bom? Então eu vou clicar aqui no cesariana. Vai abrir outro pop-up falando sobre o parto cesariana. Uma cesariana é o parto cirúrgico de um bebê através de incisões no abdômen e no útero. Você estará acordada durante o parto e seu bebê será entregue a você assim que nascer. Você pode viajar para o hospital quando estiver em trabalho de parto e a equipe médica irá prepará-la para a cirurgia na sua chegada. A cesariana típica leva cerca de 45 minutos. Após o nascimento do bebê, seu médico costurará o útero e fechará a incisão em seu abdômen. Meu Deus, Luke, não quero. Me arrependi. Tem como voltar? Tem. Só clicar aqui no ver outras opções que volta, tá? Mas mesmo se você escolher essa opção, que é o meu caso que eu vou escolher, caso você se arrependa, é só ligar lá novamente e colocar a opção que você quer. A partir desse momento, galera, é só seguir a vida até chegar no terceiro trimestre. Enquanto isso, pode ser que ela sinta dores nas costas, desconforto, né? Por conta do peso da barriga e afins. Mas também pode ser que não sinta nada. Uma coisa legal para se fazer nesse período é conversar com um parceiro ou com a pessoa que você quer que queira que você esteja do seu lado no momento do parto. É isso aqui, ó. Na parte amigável, tem aqui peça para acompanhar o parto. Ele não só vai até o hospital com você, mas ele vai sentar do seu ladinho ali, te apoiar, segurar, segurar sua mão no momento que for acontecer o parto. Tanto cesariana quanto natural. Então, eu vou clicar aqui, pedir para ser, tá? Ele vai aceitar, ó, ela tá pedindo, ela bate na barriguinha, é bem bonito. E ele responde, não vou perder o nascimento do nosso bebê. É claro que estarei lá. Muito fofo, né? No modo construção, aqui na parte de diversas atividades e habilidades, tem essa bola de yoga. Essa bola de yoga, você pode se exercitar em cima dela, tá? Meio que um controle de respiração. E também pode pedir para alguém fazer uma massagem em você, que vai aliviar aquelas dores, possíveis dores, nas costas, no corpo, que pode acarretar por conta da gravidez. Caso o seu parto seja natural, a bola também ajuda na dilatação, tá? Mas vamos lá, ó. Clicando aqui na bola, tem exercício e peça a Mateu, que é o marido, né? Peça a Mateu uma massagem nas costas, que ele vai ajudar ela a fazer uma massagem apoiando aqui na boia. Bora fazer a massagem primeiro e depois eu faço o exercício para vocês verem. Ela pede para ele e eles vêm aqui até a bola. Tem espaço? Tem espaço. Perfeito. Ele senta, ela apoia na bola de yoga, né? E ele empurra aqui as costas dela para poder aliviar a dor. Isso também pode induzir um pouco o parto, tá? Mas no caso, só vai induzir o parto a partir do terceiro trimestre. Aí, galera, é isso. Ele faz. Por acaso, se o seu assim estiver se sentindo mal, com dor, pode pedir para ajudarem ela fazendo uma massagem que vai dar uma aliviada tremenda, ok? Além disso, tem como a gente fazer aqui um exercício na bola. Onde ela senta na bola e aí ela faz uma respiração, um exercício e tal. Enfim, tudo isso aí ajuda nessa questão da gravidez, para beneficiar aí na gravidez. Para ela estar feliz, para ela não estar incomodada. Existem muitos bufizinhos aí que pode ser que aconteça, pode ser que não. É só jogando de fato mesmo e dependendo do seu sim, do que acontece, de traços, enfim, e afins, que pode aparecer ou não, tá? Então, não vai ser tudo que vai aparecer aqui. Perfeito, gente. Eu vou guardar essa bola aqui no meu inventário, porque pode ser que eu precise dela lá no hospital. Aí, só para não esquecer, já vou deixar aqui. Beleza, eu vou, com o Sheet, com o MC Command Center, fazer ela entrar no terceiro trimestre. No caso, dar a luz em, para que a gente possa dar continuidade. Porque daqui para frente, não vai mudar muita coisa. A não ser sentir uma dor ou outra e tal. Aí, eu faço esse esquema de massagem e da bola para aliviar. Bom, galera, coloquei aqui. Ela está grávida de terceiro trimestre. Já aparece ali, ó, dar a luz em. Daí, agora, caso eu queira induzir o parto, tem algumas coisas que eu posso fazer. Uma é tomar ducha. Não, não... Eu não sei, de fato, se isso condiz com a realidade, gente. Me desculpa, porque eu não entendo de fato. Mas, tomar ducha pode induzir um pouco o parto. Isso quer dizer que o The Sims, ele já é programado. Está escrito dar a luz em três pontinhos de interrogação. Mas, o The Sims, ele já sabe exatamente a hora que vai acontecer. Porém, não mostra o cronometrozinho como o dos outros ali, ó. Que está escrito o quê? Que em 14 minutos, aquele buffzinho vai sair. Tem um cronometro nesse aqui, só que camuflado. 14 minutos do jogo, tá? Tem um cronometro nesse aqui também, só que camuflado. Deixa eu dar uma dica. Quando a gente está triste e a gente chora para se acalmar, eu não sei se vocês perceberam, mas o buffzinho de tristeza, ele dá uma diminuída como se o cronometro desse uma acelerada, porque eu estou chorando ali e eu estou me aliviando. Aí, essa questão de induzir o parto é a mesma coisa. Eu tomo uma ducha, eu induzo um pouco mais o parto, como se o cronometro aqui do dar a luz em tivesse sido um pouquinho mais acelerado, entendeu? Além disso, fazer oba-oba induz bastante o parto. Então, o cronometro acelera bastante aqui, a ponto de talvez até mesmo estourar bolsa e ter que fazer ali naquele momento o parto. Não, é galera, é isso, eu não me engano, é isso. É só o banho e o oba-oba que pode induzir aí para dar a luz um pouco mais rápido. Acaba induzindo o parto. Galera, passou um dia aqui e ela entrou em trabalho de parto. Perfeito. Partiu o hospital. Vai ser bem legal daqui para frente e bem realista. Você clica nela, tem bebê no hospital, bora e vamos acompanhar. Bora, Matheus. Chegamos, galera, e assim que a gente chega, tem uma mensagem diferente aqui em cima. Bem-vinda à clínica. Você já conversou com o nosso obstetra e optou por dar a luz por cesariana. Quando estiver confortável, peça a um de nossos obstetras para lidar a epidural. Iniciaremos a cirurgia assim que sua epidural entrar em ação. Perfeito. A epidural é como se fosse uma anestesia, vamos dizer assim. Tá? Ó, aí aqui aparece obstetra. Tá vendo aqui em cima do sim? Do nome do sim? Obstetra? Obstetra e tem o médico comum do jogo. Aí a gente tem que conversar com os obstetras para a gente começar aqui o nosso trabalho. Clicando no obstetra tem aqui, ó, peça para verificar a dilatação e peça a uma epidural. A dilatação a gente não precisa porque não vai ser natural, vai ser cesárea, tá? Clicando na maca também tem aqui, ó, peça a uma epidural e aí a gente seleciona para quem a gente vai pedir. E verificar a dilatação, fazer exercício respiratório, fazer o exercício respiratório ajuda na dilatação, a bola ajuda na dilatação, andar pelo corredor também ajuda na dilatação. Já já eu mostro para vocês, dormir e deitar sem leito de exame tem aqui. Então vamos lá, eu vou clicar para fazer aqui a epidural, tá? Aqui para esse médico aqui. Ó, já aparece ali que está pronto para a epidural, que o médico está ali para dar a epidural nela. As animações desse mod são incríveis. Ele pega aqui, meu Deus do céu, a injeção com a agulha, ela vira e ele vai aplicar aqui na parte das costas, galera. Aplicou, ai que dor! Pronto, passa a mãozinha ali. Maravilha, é isso. Ela não está tendo dores de contração, mas tem momento que dá muita dor de contração e é necessário tomar a epidural mesmo para parto natural, tá? E ó, ela tomou aqui. Alívio da dor, de receber uma epidural. Finalmente um pouco de alívio da dor. Receber a epidural não doeu nada. Lucy está sentindo uma leve sensação de formigamento, mas não é nada comparado às contrações. Ela não vê a hora do remédio fazer efeito. Maravilha, agora a gente tem que esperar fazer o efeito, esperar uns minutinhos. Lembrando que esse epidural pode ser que funcione de primeira, pode ser que não, pode ser que precise tomar outra dose, tá galera? É todas as coisinhas aqui que às vezes pode funcionar, às vezes não, pode ser de um jeito, pode ser de outro. Isso é muito legal porque a gameplay acaba se tornando dinâmica. Com alguns sims vai ser uma coisa, com outros vai ser outra e eu acho isso bem interessante. Ó galera, chegou o momento aqui porque a epidural fez efeito, se liga. Alívio da dor, de receber uma epidural. A epidural fez efeito, cada contração está se tornando cada vez menos dolorosa. Lucy acha que até mesmo pode tirar uma boa soneca antes da hora de empurrar. Maravilha. Como é cesariana, a gente não vai precisar empurrar? Já bora, partiu. Bater papo com o Matheus? Não, ela já tá vindo fazer, gente? Acho que ela já tá vindo aqui sozinha, ó. Ela vai deitar, aparentemente tá essa máquina, mas vai mudar. Olha que louco, se liga. O médico também geralmente muda a roupa. Olha que da hora isso aqui. Ai, o cilinho esbugou, que ódio. Mas olha só que legal. Coloca essa roupa mesmo de médico que vai fazer uma cesariana de fato toda aqui na higiene, né? Tá a protetora, a divisória aqui também é muito legal, né? E a gente olhando aqui por esse pixel, dá pra perceber que essa parte aqui, ó, tá descoberta que vai ser aonde vai ser feita a incisão pra tirar o baby, né? Bom, eu vou dar play, eu vou pegar esse ângulo aqui, porque esse ângulo é bom. E olha aqui quem apareceu. O Matheus pega um banquinho e vem aqui do lado pra prestar todo o apoio. Você viu ali o bisturi na mão? Ó, tem um bisturi. Abriu, agora tá com um laser na mão. Ai, que tá... Pegou uma pinça. Ai, que dor. Ai, que dor. Ela tá muito desconfortável e nasceu. É uma menina. Vou colocar aqui o nome de Helena. Pronto. Aí ela... Olha que cena mais fofa. Pegou a Helena e deu na mão, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Que coisa mais fofa. Ele levanta, ele põe a mão no rosto, tipo de limpando lágrima. Ela que coloca o baby pertinho, segurando. Olha que coisinha mais fofa, gente. Muito legal. E agora ela tá costurando a médica. Olha, e dá um beijinho. Olha aqui, ó. Bota perto do rosto. Gente, é muito fofo, não é? Ih, chorou! Ah, meu Deus. Muito, muito, muito bonitinho, né? Que legal. Que legal. Ai, o bebê é levado pra casa como o jogo normal. Olha, aqui parece que tá com... Sei lá, um curativo aqui atrás, onde ela tomou a epidural, viu? Será que fica a marca da cirurgia? Deixa eu trocar de roupa aqui. Deixa eu ver se ela tem um biquíni. Ai, gente, o biquíni dela é maior. Nada que mostre a barriga. E, ah, detalhe. Eu não sei se vocês perceberam, mas ela ganhou um pouquinho de peso. Assim que ela teve o bebê, ela continua meio inchadinha e tal. Que é a coisa mais normal do mundo. Você tava levando ali um ser dentro de você, né? Comendo por doze e tal. Ai, ela fica mais cheinha. Porém, caso você não queira isso, tem como você desativar, tá? Eu, particularmente, acho super realista essa questão de acabar engordando no pós-parto. Obviamente que tem gente aí que nem parece que teve filho, né? Mas eu creio que a maioria das mulheres normais, né? Sem ser essas blogueiras fitness que tem uma vida assim bem diferente, né? Assim, e às vezes é um pouco fake. Acaba ficando, sim, acima do seu peso comum, né? É bacana. Mas caso você não queira, clica na sua sim com o shift antes de ter o filho, tá? Vem aqui, ó, configurações de parto. E tem como você desabilitar o ganho de peso após o nascimento, tá? Desabilitar o parto induzido por oba-oba. Caso você não queira que acabe estourando a bolsa enquanto tá fazendo um oba-oba quando ela estiver no terceiro trimestre, tá? E use roupas próprias durante o parto natural. Você pode desabilitar pra ela tirar essa roupa que ela usa. Pra roupa que ela já estiver, eu acho um pouco anti-higiênico. Então, deixar ela com a roupinha do hospital. Bom, galera, agora com a ajuda do MC Comedy Center, eu vou fazer ela ficar grávida novamente. Eu vou colocar pra gente fazer um parto natural, pra vocês verem que aqui também muda. É aquela questão da força, fazer pra sair o bebê. Tem a questão da dilatação também, tá bom? Pronto, gente, ó. Coloquei ela tá grávida aqui. Vou ligar como se eu estivesse lá na minha casa, ligar pro obstetra. Só pra falar que eu quero parto natural, tá? Quero um parto natural. Deixa eu ler aqui pra vocês. Parto natural é uma maneira low-tech de dar à luz, deixando a natureza seguir seu curso. Você pode viajar para o hospital quando estiver no estágio iniciado o trabalho de parto. O trabalho de parto pode ser imprevisível. A duração média varia de horas a dias. Para promover o conforto durante o início do trabalho de parto, você pode tentar se exercitar em uma bola de parto ou dar uma caminhada. Depois que a dilatação estiver alcançando seu ápice, você será instruído pelo seu obstetra a começar a empurrar. Esse estágio geralmente dura cerca de 70 minutos. Assim que seu bebê nascer, ele será entregue a você imediatamente para contato pele a pele. Maravilha! Então eu vou escolher essa opção. Perfeito! E agora a gente começa a questão da dilatação. Eu vou pedir para verificarem aqui a minha dilatação. Vamos ver quanto que ela tem de dilatação. Bom, ela deita aqui na maca e o médico, eu ia falar o hospital, dá uma olhada. E o médico, o obstetra, dá uma olhada e te conta quantos centímetros tem de dilatação. No momento nós temos um centímetro de dilatação. Daí o que a gente pode fazer? Caminhar um pouco aqui pelo hospital. Isso ajuda na dilatação, tá? Respiração aqui, ó. É... Ai, não está aparecendo aqui, mas antes estava... Ah, porque está suja aqui. Deixa eu ver se aqui dá. Não... No começo estava aparecendo, galera. Para respirar fundo, lembra que eu falei? Então você respira aqui e tal. Isso ajuda na dilatação. A bola, fazer o exercício e a massagem também ajuda na dilatação, tá? Tudo isso vai. Aí a dilatação, se eu não me engano, galera, é lá para uns 9, 10 de dilatação. Que é o suficiente para você poder ter o filho. E aí é aquilo. Isso pode demorar minutos... Ah, minutos é impossível. Mas horas aqui do jogo, quanto até mesmo, sei lá, 2 dias. Aí vai de você fazer aqui tudo rapidinho. Bota a bola, bota a massagem, bota a respiração, anda. Fazer de tudo um pouco. Meu Deus, olha a poça de água aqui. Nossa senhora. Que isso? Ela está assustada. Sentindo medo do início do trabalho de parto. As contrações começaram e a dor é maior do que a Lúcia tinha esperado. Ela está tendo problemas para entender o que está acontecendo com o seu corpo e a sua mente continua inquieta, repassando tudo o que poderia dar errado. Ô, tadinha. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. O parto natural dá mais nervoso que o cesárea, será, galera? É que eu, né, eu não, eu não, eu não, é impossível sair uma criança de mim, pelo menos até, então, até o momento, né, que a gente não sabe daqui a alguns anos com o poder da ciência. Então, por enquanto, até então, eu nunca vou saber como que é. Mas comenta aí, você que já teve filho. Ou da tua experiência, ou da experiência de colegas e afins. Não está aparecendo aqui para mim respirar, mas enfim, vocês viram lá, tem como respirar aqui. O problema é que eu não vou conseguir mostrar a animação para vocês. Eu posso pedir aqui um epidural para dar uma aliviada também. E, gente, olha só que bonitinho aqui o bufizinho do Matheu. Massagem nas costas, de fazer uma massagem. Matheu está disposto a fazer quantas massagens forem necessárias, pois seu único desejo é ajudar. Que bonitinho, né? Muito bonitinho por estar fazendo o mínimo que apoiar a mulher ali, até que até o filho. Ela não fez fazer aqueles, né, que já começa a militância, mentira, Brinks. Ai, gente, outro bufizinho bonitinho aqui. Completamente apaixonado de testemunhar o parto. Tudo correu bem e o bebê é saudável e bonito. Ver o bebê sendo realmente puxado para fora é surreal. Matheu sente tanto orgulho de seu parceiro por levar isso da maneira mais incrível possível. Ai, que bonitinho. Isso é do parto anterior, tá, galera? Muito legal. Gente, eu pedi para ver aqui novamente a dilatação. Será que aumentou um pouco? Ih, gente, segue em um centímetro. Pode ser que tenha dado um leves busgues, porque eu fiz tudo daqui do hospital, né? Eu não fui para casa e voltei para cá. Eu botei ela grávida com um street, tudo daqui. Pode ser que esteja dando esse conflitinho. Eita, que foi eu falar? Apareceu, galera. Fazer exercícios respiratórios. Agora vai. Não coloquei pela... Não, faz nessa aqui mesmo. Faz nessa mesmo. Bom, acho que agora vai dilatar. Faz o exercício respiratório. Ó, ela senta aqui, cruza as pernas. E aí começa a respirar. Faz exercício aí, dona. Ela respira. Respira. Sol. E ela vai fazendo esse exercício para ajudar na dilatação. Acho que eu tinha que esperar só um pouquinho, ó. Deixa eu clicar aqui nela. Tem aqui, ó, ir caminhar. O que ela vai fazer? Ela vai começar a andar aqui pelo hospital para ver se... Para ver se... Para dilatar. Aí tem a massagem e por aí vai. Vamos lá. Eu fiz a respiração? Vamos ver se essa respiração ajuda na questão. Não, segue com um centímetro. Meu pai... Ou seja, está difícil o negócio aqui. Mas é isso. Aí tem que fazer. Respiração, caminhar, massagem. E pode ser que dure dias. Luke do céu. Eu não quero esperar, não. Não, eu quero parto normal, mas não quero esperar tudo isso, não. Beleza. A gente vai usar o shift. Clica nela. Configurações de parto. E tem aqui, ó. Dar a luz imediatamente. Clica aqui. Automaticamente você vai poder usar aqui a maca e dar a luz a um bebê que vai seguir o baile, tá? É sempre bom falar esse truquezinho aqui, gente. Porque, poxa, ficar aqui duas horas, assim, duas horas até que é de boa. Mas ficar dois dias assim, três dias assim. Ai, não, a gente tem que viver, né? Passa tão rápido. Então, eu vou clicar aqui, dar a luz a um bebê. Vamos escolher aqui esse rapazinho mesmo. E bora. Ah, deixa eu contar pra vocês. Eu coloquei pra fazer parto de gêmeos. Eu não testei trigêmeos, mas gêmeos também tem a animação muito bonitinha. Ó, tá vindo com a doutora aqui, a mesma que fez lá o outro parto. Aí a mesma pegar. A deseita aqui e tal. E vai começar. Cadê o rapazinho pra vir apoiar ela? Ó, de repente acaba mudando aqui de roupa. E aí vai. Empurra. Aí começa aquele empurra. Faz força. Ó, ele veio. Ele veio aqui pra apoiar. A animação é muito boa. Muito, muito boa. Bora que vai sair, eu tenho certeza. Vamos. E aí vai fazendo a força. É por isso que é importante a dilatação, né? Porque se você não estiver dilatada, a criança não sai. Aê! Pronto, perfeito. Foi um aqui. Fausto. E é menino. Menino e menina. Maravilha. Olha só. Aí. Tá latindo, tá saindo. Vem cá, que saiu. Olha só que bonitinho. Olha, ela segura e ela volta ali. Fala, opa. Calma que tem mais um. Faz força aí. Ela com o bebê no colo. Segue fazendo a força. Ai. E opa. Tem mais um aí. Olha aqui, gente. Ela segura. Ela segura os dois bebês. Olha que coisa mais fofa. Olha isso aqui, gente. Olha que gracinha. Ó, ela dá um beijinho. Muito bonitinho, não é? Que coisinha mais linda. Muito, 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 muito fofo, né? Ó. Não vai chorar não, bebê? Tinha que ter... Tinha que ter a palminha. Tinha que ter a palminha pra escutar o chorinho do bebê. Mas enfim. Foi? Acho que foi. Foi, galera. É isso. Muito bom. Aí agora é só voltar pra casa e curtir aí os bebês. Gente, eu vim pro Crate assim pra dar uma olhada se eu via a cicatriz, né? Se tinha alguma cicatriz. E olha como aumentou aqui o peso dela por ela ter dado luz a gêmeos. Gente, eu acho isso muito legal. Esse aumento de peso é extremamente realista, cara. Eu acho isso muito legal. Enfim, deixa eu tirar a roupa dela aqui só pra ver se aparece. Não, não aparece. Ah, mas também não tá aparecendo ali o corativo que tinha antes. Deixa eu procurar aqui um shortinho bem cintura baixa. Vamos ver no modo simulação se por um acaso aparece alguma coisa ou não. Ai, gente. Acabei de lembrar que eu esqueci uma coisa. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ai, sumiu aqui, ó. O negocinho que tava aqui atrás. Acho que não vai ter nenhuma cicatriz. É, não vai ter não, gente. Mas eu esqueci também que tinha como a gente fazer meio que uma dancinha. Os dois se abraçam assim e faz uma leve dancinha pra induzir a... Pra induzir, não. Pra dar uma dilatada também. Esqueci, mas não tem problema. Bom, galera. Agora eu vou ensinar vocês a baixar. Pra quem não sabe, é aqui no site da Panda Sama. É, a versão é a V2C,3. Tá? Quem tem a versão antiga atualiza. Até porque tem um pouquinho mais de coisas. Tem bugs que foram consertados. Tá? Ela fala sobre o mod, tudo que faz, tudo que eu expliquei lá. Inclusive aqui deve ter até a dancinha. Aqui, ó. Isso aqui que eles fazem. Quando tá em trabalho de parto, os dois ficam abraçadinhos. Aí vai mexendo pra um ladinho e pro outro pra ajudar na dilatação, cara. É muito fofinho. Uma pena que eu esqueci de mostrar. Fala os buffzinhos que tem pra fazer e tal. Mas tá? Na, 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 na. Desce, 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 desce. E temos aqui, ó. A tradução. Temos três traduções, mas eu indico vocês. Ou a primeira, ou a terceira. Nossa, Luke. Por que você indica a segunda? Porque a segunda é V2C,1. As outras são V2C,2. Entendeu? Então, essas duas aqui são mais atuais. Pode baixar tanto do Natan Sim quanto da Natalia Kalim. Eu estou usando a da Natalia Kalim. Se esse Natan Sim for o Natan que eu conheço, ele traduz também muito bem. Eu não cheguei a ver. Vou até dar uma olhada depois. Escolhe um dos dois. Provavelmente vai ser levado pro Simpile Xere ou pro Google lá. Só clicar em Download e baixa. A tradução. Desce, desce, desce. E tem aqui a do Panda Sama. Clica que vai começar a fazer o download automaticamente. Agora, abre sua pasta mods. Sua pasta mods não. Sua pasta de downloads. Que tá aqui, ó. Os dois arquivos. Você vai precisar compactar o mod, tá? Clica com o botão direito. Extrair aqui. Vai extrair, ó. São esses dois arquivos. Esse aqui você pode delatar. O que você pode fazer? Pra organizar. Criar uma pasta. Colocar mod. Parto realista. Realista. Perfeito. Ou não. Você pode simplesmente jogar solto também, tá? Bota solto lá. Mas eu gosto de organizar. Recorta a copia, tanto faz. E vai pra sua pasta mods. Pasta mods fica em seu computador. Esse computador. Documentos. Electronic Arts. The Sims 4 mods. E aí você vem aqui e cola. E só abre o teu jogo. Bom, galera. É isso. Eu pretendo usar esse mod agora nas minhas próximas gameplay. Porque eu achei ele bem interessante. Agora que corrigi os bugzinhos que tava dando. Tá muito bonitinho. Tá bem legal. Eu espero que vocês curtam também. Espalha pra geral aí esse mod. Porque ele é bem bacana. É isso. Se o caso venha atualizar, eu também aviso vocês. Aviso nos comentários. Aviso nos downloads. Instagram e afins. Tá? É isso. Eu vou ficando por aqui, gente. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tá? Tchau. Tchau.